Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, que vocês vão apanhar ou no domingo ou na quarta-feira, seu banana, seu bundão, seu cuzão. Bando de babaca do caralho arrombado, mulambo do caralho, tem que se fuder mesmo. Cara, que vergonha isso de fazer um futebol brasileiro. E os corintianos estão enlouquecidos, xingando pra valer o nosso Flamengo, cara. O que que tá acontecendo? Por que que eles estão revoltados com o nosso Mengão? O que que aconteceu? Vou trazer pra vocês aqui, cada um deles, o que que eles falaram, Benja. Inclusive, não só os corintianos, mas os vascaínos também estão pé da vida com o Flamengo. Vou trazer aqui a declaração do presidente do Vasco, tá? A declaração do presidente do Vasco, fortíssima, acusando o Flamengo de ser beneficiado. O Benja falando que os demais corintianos, vou trazer pra vocês no vídeo de agora, os caras estão enlouquecidos, meu irmão. O Flamengo deixou os caras malucos, malucos. Que doideira, tão xingando pra todo lado. Tão xingando a roupa. Vocês conferiram a prévia aí, né, do que vem por aí. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Já pra vocês sentirem o que vem por aí, olha só a declaração dos blogueirinhos do Corinthians, né, que estão enlouquecidos com o nosso Flamengo. Tão xingando a rodo. Os caras tão malucos. Tão nem aí, tão xingando. Como vocês viram na prévia e vocês vão conferir agora na íntegra o que foi que eles falaram do nosso Mengão e a soberba que tá lá em cima, hein. A soberba tá lá no alto. Vamos conferir. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Que vocês vão apanhar ou no domingo, ou na quarta-feira, ou com o CBF, ou com o VAR, ou sem VAR. Vocês vão entrar na taca. Nós vamos dar de vocês nos dois jogos, não é só no jogo não. Ah, porque o Balradão ia ficar com nove jogos, nove jogador, seis e seis. Vocês vão apanhar com jogador, sem jogador. Corinthians vai passar o trator. Três gols de Roberto. E no segundo jogo, três gols de Ângelo Romero. Lá dentro da Arena do Corinthians. E vocês vão ser eliminados por goleada. Palagar de ser ganhado. Vocês vão apanhar e vão ficar calados. É pra apanhar e não é pra chorar. Não, eu não quero ver o Flamenguista chorando. Taca de 10, vocês vão pegar sozinhos. Que não vai ter desculpa. Ah, vocês deram de nós porque nós tínhamos com um novo jogador. Você vai apanhar do mesmo jeito. Ah, porque a CBF. Você vai apanhar com o CBF, sem CBF. Agora nós já sabemos quem manda na CBF. É o Varmengo. É isso mesmo. A CBF acatou o pedido do Flamengo. De somente o Flamengo. Só o Flamengo. Corinthians e Flamengo. Só o Flamengo queria mudar a data. Adivinha. A CBF acatou o pedido do Filinho. E mudou a data do jogo de Corinthians e Flamengo. Pra domingo. O Corinthians tá brigando contra o rebaixamento. Disputa três competições. O Flamengo só a Copa do Brasil e só o brasileiro. E o que equivale a ordem do Flamengo. Parabéns, CBF. Vendidos. Vocês são vendidos. Serginaldo, você é um bunda mole. Você é um frouxo. Você é um banana. Você é um bundão e você é um cruzão. É isso que você é. Você é um bunda mole. Você não serve pra estar nesse cargo. E digo mais. Nós vamos vencer o Flamengo e vocês. Porque agora não é mais só contra o Flamengo. É contra a CBF também. Um monte de blogueirinho do Flamengo chorando. O Landim chorando. O Marcos Braz chorando. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vão tomar no rabo. Porque nós vamos eliminar vocês no Maracanã. Vai começar no Maracanã. Nós vamos ganhar de vocês lá. E aqui nós só vamos eliminar só. Vai segurando. Não vai ter CBF que vai fazer vocês classificarem. Mamãe CBF. Bando de bunda mole. Se liga só quando eu falo que foi marmelada pro Flamengo. Se liga só nisso aqui. O Corinthians vai jogar sem o Félix Torres. Sem o Martini. Sem o Carrilho. E talvez sem o Romero que devem ser convocados. Esses jogadores não vão atuar no Campeonato Brasileiro. Porque a CBF vai antecipar a rodada. O Corinthians ao invés de jogar na quarta pela Copa do Brasil. Irá jogar na quarta pelo Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que se lasque o Corinthians que tá brigando contra o rebaixamento no Brasileirão. Esses jogadores vão ficar fora da equipe enquanto o Corinthians for jogar pelo Brasileirão. E o Flamengo? De boa. Se lasque né CBF? Parabéns. E volto a falar. Você é um banana. Você é um bunda mole. É um bunda mole. E tem blogueirinho aí do Flamengo se orgulhando. Se orgulhando. Chora, gambasada. Se orgulhando. Dessa marmelada. Dessa patifaria. Agora me fala uma coisa. O Penharol? O que aconteceu? Tinha jogador convocado contra o Penharol? Tinha jogador convocado contra os outros times que o Flamengo tá perdendo? Isso é choro. Isso é apelação. Mas como eu disse no outro vídeo. Calma que nós vamos eliminar vocês com calça e tudo. Com o CBF. Com o Tite. Vamos derrubar o Tite ainda e fazer esse favor de vocês. Bando de safado. Fala Fiel. Tudo bem? Bom. Como a gente já imaginava. CBF junto com o Flamengo. Dando um puta de um golpe no Corinthians. Mudando a data do jogo de volta. Pra beneficiar os arrombados do Flamengo. Como sempre a CBF fazendo isso. Né dona CBF? Augusto Mello. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar. E não é emitir nota. Não é via público falar que tá errado. Tá errado. A data já tava marcada. Aí a porra do Flamengo pede. Os caras da CBF vão e aceitam alterar a merda da data do jogo de volta. Que palhaçada é essa? Que sacanagem é essa? A data tem que ser honrada. O jogo da Copa do Brasil é de meio de semana. Não tem que jogar o jogo pro final de semana, não. É um jogo na ida, um jogo na volta. É depois da data FIFA? Foda-se. A data FIFA já tava marcada faz tempo. Augusto Mello. Eu quero ver você se pronunciar. Você tem que bater no peito e honrar essa porra que é agora. Nem que não ponha o time em campo. Nem que não ponha. Foda-se a Copa do Brasil. Não ponha o time em campo. Mas não pode aceitar isso. Você não pode aceitar isso, Augusto Mello. Tá entendendo? O Corinthians não pode ser prejudicado porque o CBF tá lá junto com a CBF alterando e fazendo o que quiser. Que palhaçada é essa? Eu quero ver o que os jornalistas vão falar em Globo, em ESPN. Eu quero ver que tipo de posicionamento vocês vão tomar. Porra! A gente tá meio que tranquilo. Agora os caras vêm com essa palhaçada. Quando o Corinthians tá saindo do buraco, os caras vêm mudando data. Fazendo esse tipo de sacanagem. Armando contra o Corinthians. Bando de babaca do caralho arrombado. Esses mulambo do caralho tem que se fuder mesmo. Não pode aceitar, Augusto. Esse vídeo é pra você. Você não pode aceitar essa alteração de data da CBF. Você tá me ouvindo? Não é notinha, não. Você tem que vir a público falar. Chama a porra da imprensa e se posiciona. Não pode aceitar isso. Cara, tá de sacanagem, né, velho? Eu coloquei aí três influenciadores do Corinthians. que, cara, na verdade todos estão transtornados assim como esses, tá? Todos estão, cara. Estão enlouquecidos. Ai, a mamãe CBF tá ajudando o Mengão, o Varmengo, né? Ai, o que seria do Flamengo sem a mamãe CBF? Não deixaram o Memphis Depay ser inscrito na Copa do Brasil. Estão favorecendo o Flamengo. Estão com medo? Cadê a soberba de vocês de ontem? Desapareceu? Desapareceu? Não eram vocês que iam ganhar do Flamengo, tanto no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo? Qual foi? Desapareceu a soberba de vocês? O próprio Benja abre a boca pra falar que vai ganhar no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo? Acabou a soberba? Antes de eu trazer o Benja, eu vou trazer, olha só, o que o presidente do Vasco falou sobre essa situação. Acusação gravíssima, tá? Dizendo que o Flamengo está sendo favorecido e falou também que o Atlético Mineiro está sendo favorecido. Os dois clubes, vamos acompanhar o chororô do presidente do Vasco. Acho que é Pedrinho, se eu não me engano. Vamos acompanhar. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco é a justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Abelar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a enganação do clube de regatas Vasco da Gama. Cara, é muita choradeira, né? É muita choradeira. Já está querendo arrumar desculpa se foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Ah, porque por conta da data ter mudado, o Vasco foi eliminado. Não, por conta da data ter mudado, o Corinthians vai ser eliminado. Porra, está de sacanagem, pô. Está de sacanagem. O jogador jogado lambaria pescado. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é depois. Joga na data. Joga na data. Não tem essa. O mais prejudicado nisso tudo, se o jogo da volta fosse realmente numa quarta-feira, seria o Flamengo. Aí é a coisa mais linda do mundo, né? Aí é a coisa mais maravilhosa. O Flamengo sendo prejudicado. Não vem o presidente do Vasco. Não vem esses influenciadores do Corinthians. Não vem um beija que eu vou colocar agora aqui para vocês. Não vem os corintianos. Não vem os vascaínos. Falarem absolutamente nada. Porque o Flamengo está sendo prejudicado. O que importa é o Flamengo se ferrar, né? O que importa é o Flamengo se for, né? E não que isso esteja favorecendo o Flamengo. É para ser justo. O Flamengo vai ter quase nove jogadores convocados para a Copa do Mundo. Ou melhor, para a data FIFA. Para as suas seleções. Mas quando o Flamengo estava prejudicado, sendo prejudicado, ia jogar contra o Corinthians com nove desfalques. Porra, legal. Ninguém vem aqui e fala nada. Os corintianos, ó. Mudo, irmão. Mudo. E o Ben já falou o seguinte sobre essa situação. Vamos acompanhar. Fala, meu povo. Cara, a CBF mudou as datas da semifinal da Copa do Brasil que o Flamengo foi lá pedir. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. É a falta de credibilidade. Uma falta de seriedade. Quer dizer, o Flamengo vai lá pedir para trocar a troca. Por quê? E Corinthians vai ser prejudicado. O Vasco também acaba sendo prejudicado. Cara, que vergonha isso que faz o futebol brasileiro. Por isso que ninguém mais acredita na CBF. Ninguém confia na CBF. Por isso que não conseguem arrumar nem um treinador para a seleção brasileira depois daquele mico do Ancelotti. Aquela vergonha. Mas não pode aceitar, cara. Corinthians e Vasco não podem aceitar essa mudança desses jogos. Qual o motivo? Por quê? Vergonha. Vergonha. Porra, Benja. Qual é, cara? Você é jornalista ou você é torcedor clubista? Eu não consigo te entender. Acho que tu já até falou que tu não é jornalista, né? Fala, ó, eu não sou jornalista. Eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Mas, porra, seja coerente, amigo. Se fosse o Corinthians na mesma situação, você estaria do lado do seu clube. Seja coerente, não seja torcedor clubista. Não faça isso também. Se fosse com o Corinthians, que iria perder, que se fosse perder nove jogadores para enfrentar o Flamengo, eu estaria vindo aqui e falar, pô, é uma injustiça com o Corinthians. Na data FIFA, a CBF não poderia fazer isso. Não poderia fazer isso. A gente quer enfrentar eles completo, o time deles completo. Esse é o justo, cara. Esse é o justo. Só que nenhum jogador de vocês é convocado, né? Nenhum jogador de vocês é convocado. Aí vem o Benja com essa palhaçada, com essa declaração pífia, com essa declaração esdrúxula, né, de torcedor, né, de torcedor clubista, porque tem um torcedor que é coerente e tem um torcedor clubista. O cara sai do papel de jornalista, de falar sério sobre futebol, para vir dar uma declaração dessa, um papelão desse. Um papelão desse. é inacreditável, irmão. É inacreditável. Não dá para acreditar que o cara é... Porra. É contra isso que está acontecendo. Que já aconteceu, né? Para quem não sabe, já para eu encerrar o vídeo aqui, a CBF mudou a data do jogo da volta entre Flamengo e e Corinthians e Vasco e Atlético Mineiro. Vasco e Atlético Mineiro vão jogar num sábado no jogo da volta. Se eu não me engano, é no Rio de Janeiro. E Corinthians e Flamengo no jogo da volta, que vai ser aqui em São Paulo, vai acontecer no domingo. no domingo, a partir das 16 horas, dia 20, dia 20 do 10. Então, já deixe marcado aí na sua agenda. O jogo da volta aqui em São Paulo, na Arena do Corrente, no Itaquerão, vai ser dia 20 do 10, a partir das 16 horas, horário de Brasília, aqui em São Paulo, num domingo. Mudou? Já era? Está mudado? não adianta mais chorar. Não adianta ficar com esse chororô, não adianta se espernear. Já foi, irmão. Já mudou. E vamos jogar é futebol. Corinthians, para de chorar e joga futebol. Flamengo, vê se volta a jogar futebol novamente. Vasco, vai de sacanagem. Atlético Mineiro, vamos jogar futebol. E isso que é o importante, para de chororô. Foi feito o certo, foi feito o justo. Não tem nada de mamãe CBF, não tem nada de ajuda, não. Foi feito o justo e o justo é esse. não é favorecer o Flamengo. Se fosse a favor do Corinthians, a gente também estaria aqui falando a mesma coisa. Fez certo em fazer isso para o Corinthians. Só que vocês são tão barristas, vocês corintianos, vocês vascaínos, são tão barristas, mas quando é lá atrás, quando estão aí na pior, a gente precisa dos nossos co-irmãos. Cadê os nossos co-irmãos para ajudar? Co-irmãos de co-errola, irmão? Co-irmãos, aí que a gente vê quem são vocês. aí que a gente vê quem são vocês. Por isso que o Flamengo não ajuda mesmo. Porque quando o Flamengo estava no buraco, o que vocês fizeram? Queria que o Flamengo estivesse lá até hoje, se afundado, lá no fundo. Né? Aí vem que negócio de co-irmãos? Aqui, ó. Então, ó, minha gente, já deixe os comentários aí de vocês, eu acho que vocês acharam aí dessas declarações, dessa choradeira, dessa histeria dos corintianos e dos vascaínos também. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações!